Fazer um treino aí, família. Deixa eu pegar o mordedor. Esperem. Primeiro pulo da perigosa, tá? Vou tirar ela da esteira. Deixei ela ali só pra ela dar aquela aquecidinha. Décimo segundo treino. Já é o décimo segundo treino. Espera, meu. Espera. Oh, oh, oh. Vem aqui. Eu falei, espera, meu. Espera. 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 Número pulo da perigosa. Espera. 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 Atenção, hein? Vamos pegar o pai. Atenção. 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 Boa, menina. Segura bem. Toque. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, bleda. Isso, pai. Isso, vai. Isso, vai. Isso, vai. Vou tentar falar mais baixo, família. Por causa do... Enroscou ali, ó. Vou fazer mais um pulo. Hoje vai um pouco mais alto, mas não tão mais alto. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai. Espera, espera. 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 Deixa eu ver se tá pegando lá. Três e quarenta. Espera. Espera. Espera, meu. Espera. E... Foi! É seu, pai! É seu, é seu! É! É seu! É seu! É seu! Ah! Isso! 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 Aqui! Aqui! Isso! Isso! Doido! Isso! Não sabe qual que pega! É seu, pai! É seu! É seu! É seu! Parabéns! Parabéns! É seu! É seu! É seu! É seu! Muito bom! Muito bom, filha! Parabéns, menina! Isso daqui depois eu já vou ter que arrumar de novo, família! Não ficou bom, não! Colei aqui, ó! Vai ter que colar um bagulho mais... Mais duro! Parabéns, menina! Isso, pai! Meu, pai! Espera, babi! Espera, filhão! Espera! Ó! Ó! Aqui, ó! Xiu! Ó! Atenção! Calma! Calma! Espera! Doido, ó, família! Espera! Espera! Não! Espera! Terceiro pulo! Espera! 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 Ó! Espera! 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 Muito bom! Vem cá! Isso! Calma! Calma! Espera! Não! Isso! Você vai pegar pai! Hum? Espera! Dá! Você vai pegar pai? Espera. Isso, pai. Tá lá, hein? Isso, um. Vai! Espera. Tem... Isso! Esse é o... Esse é o planeta! Esse é o... Esse é o... Ah! Pita, muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom, preto! Ela errou, mas mesmo assim ela pegou. Isso! Isso! Esse é o preto! Para mim! Espera, vou abrir! Espera! Espera! É! Ah... Vai! É seu, é seu Muito bom, muito bom, muito bom Muito bom, muito bom É seu, é seu, é seu Boa, preta, boa Boa Boa, preta Boa Boa Deixa eu colocar o Hulk pra cá E aí eu vou dar uma mão pro Quest Vou o Hulk na esteira Sai, perigão Que tu, que tu, Babi Babi Muito bom Calma, calma Espera, ó Espera, meu Espera Espera Vai, vai Vem São Vem Vai, vai Quase Quase Desceu, desceu Desceu, desceu Vai, vai Vai, vai Desceu 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 vamos pegar pai 3, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 4, 5 1, 2, 3 muito bom, muito bom aqui, ô ô não, vem aqui vem perigosa aqui isso muito bom espera muito bom é isso espera vai, vai vai, vai vai, vai vai, é garoto e seu pai eu vou dar mais um pulo vou terminar com a babi fazendo uma escaladinha espera e a perigosa na esteira espera, espera espera vai se machucar ainda o objetivo é só fazer ela pegar mais um em cima uma altura espera 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 Espera. Boa, boa pai! Boa pai! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Isso! Boa, boa, boa! Isso! Boa pai! É seu! É seu! É seu! Boidão! É seu! É seu! Vamos mais um em cima e parar? Isso! E vai, Paulo! Eu pego um e um, Paulo! É seu! É seu! Calma, calma, calma! Espera! 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 Muito! Quieta, Babinho! Ô, meu! Espera! Espera! 3,60! Espera! Espera! Espera, hein! Espera! Espera! Vamos lá! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É o último! Entendeu? Tá, 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 tá. Atenção! Vai! Boa! Atenção! Atenção! Tchau, tá! Tchau, tá legsão! Tchau, tá! Tchau! FIGHT! Tchau. Vai! Vai! Estil! 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 Ah! Boa garotinha! Boa garotinha! Estil pai! Estil! 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 Tomar um pouco de água. Estil! 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 Vai gordo! Isso daqui é só para me dar dois pulos com a babi. E encerrar. Vou deixar a perigosa fazer a esteira. Calma! Calma! Olha aí! Está vendo? Estou alinhadíssima, menina! Iê! Vou deixar ela acondicionando aí que eu vou colocar a babi para dar dois pulos. Vamos ver! Parece um cavalo! Não! Aqui ó! Aqui ó! Assim! Assim! Ó! Vai! Isso! Rasga! 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 Vai babi! Vai babi! Isso! Muito bom! Ó! Roscou de novo aqui nessa corrente! Muito bom, babi! Parabéns! Calmou! Calmou! Enquanto isso a perigosinha vai se condicionando. Calma! Só! Só! Espera! Vou levar o Hulk para lá que ele está mordendo o pneu. Eu vou deixar ele aí mesmo. Vamos pegar para o pai, filha! Tá pronto! Tá aqui, hein? E a perigosa vai ficar com vontade, entendeu? Próximo, família! Tá aqui! Tá aí, pai! É seu, é seu, é seu! Bora, babi! Dois e oitenta! Calma, babi! Você está gorda! Você está gorda! Muito gorda! Você está barriguda! Espera, barriguda! Espera! Espera! Vem aqui, barriguda! Vem, babizinha! Senta! Isso! Espera! Vai! Calmou! Calmou, barrigão! Senta! Isso! Vai! Espera! Devagar, devagar! Senta aí! Espera! Espera! Isso! Parabéns, babi! Parabéns! Parabéns! Parabéns, pai! Parabéns! Muito bom! Muito bom, pai! Muito bom! Muito bom! Você está de parabéns mesmo! Você está de parabéns! É... É... É venganos! Esse mulovendou, pai! É meu! É da perigosa, não! É meu! É meu Calma, calma Vai se machucar, doida Calma, calma Não cê quebra o meu microfone Ai, seu Deus Aí, família Se eu não vou cruzar ela, família Com o irmão dela Por parte de mãe Ele é filho da piranha também, mas é piranha com Snoot Tá Vai ser uma filhotinha legal, família Mas infelizmente, talvez não vai sobrar Se caso for sobrar, eu vou anunciar no canal Dificilmente, viu Meu amor Só sério 2,90 Espera 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 Para evitar de enroscar, eu vou ter que colocar tudo aqui em cima Ae, senta, papai Senta Isso Fica, tá Atenção, tá Isso aí Vai Gruda 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 Gruda, papai Tu gruda mesmo Tá linda, né, filha Isso, filha Vai Isso Tá linda, papai Tá linda, papai Um pedaço Tá lá, filha Senta aí Senta 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 Atenção 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 Vai Isso Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Fleta Tá aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos, vamos Vam, 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 vam. Vam, 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 vam. Não vou soltar aqui, pra não correr risco. Calma. Já quebrou o bagulho. Já quebrou o suportezinho. Comprei o suporte, fiz e compro. Já quebrou. Suporte velho, caralho. Perigoso, décimo segundo treino. Muito bom. Seu, 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 seu. Seu, 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 seu. Parabéns, parabéns, Parfa. Parabéns. Ó, o vulcão lá. Parabéns, Hulk. Muito bom. Agora eu vou mandar soltar. Soltou. Espera. Solta. Solta. Aí, ó. Décimo segundo treino da Perigosa. Certo? Deus abençoe a vida de cada um. Rodolfo Péli Sust, canal Pit Games. Bobzinha, Hulk. Perigosa. Equipe Péli Sust, canal Pit Games na área. Décimo segundo treino para a competição. Solbraço Game Dog em Sorocaba. Tamo junto, família. Favela Pitbull. Criação Favela Pitbull. Criação Atila Gêmenis. E é nóis. Tamo junto. Xiii. Chega, hein?